Música No fundo do meio do céu de Deus A uma espécie de ver Meio o povo de louvar Como pode haver tanto desejo Dos seus olhos, dos seus olhos Dos seus jeitos de abraçar E foi com isso que você me contou Com esse jeito que eu me vi E esse rosto que eu me vi E nada existe em você que eu amo Sou verdade que eu me encontrei Com o meu mundo eu venho ao seu Meio o povo de louvar Meio o povo de louvar Meio o povo de louvar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, dos seus olhos Nos seus jeitos de abraçar E por isso que você me contou Nesse jeito que eu me vi Nesse rosto de mulher E nada existe em você que eu amo Sou mensagem em você E nada existe em você que eu amo Eu amo o povo de louvar 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 Eu amo o povo de louvar